Música Cadê esse modelo aí, tá bom meu padrão? Já sorri, já chorei Caminhoneiro eu me tornei, viu? Meu pai queria doutor Minha mãe queria engenheiro Mas a força da bomba injetora que batia no lugar do coração Dizia que era pra ser caminhoneiro Era pra correr sentado com o joelho dobrado Caminhão arqueado, vidro fechado, retrovisor regulado E o doutor ia comendo, cargueiro correspondendo Tava um par de bonita forma ali nas madrugadas, né cara? K10 ligando O somzinho No caminhão ia tocando Bandeira do GF do lado Música 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 Música